Essa novinha é treinada Gosta de uma sacanagem Na hidromassagem Que é só cara de verdade No meu love é sem amor Sobrenome é pouco puto Eu pulso seu cabelo Ela fala Essa novinha é treinada Gosta de uma sacanagem Na hidromassagem Que é só cara de verdade No meu love é sem amor Sobrenome é pouco puto Eu pulso seu cabelo Ela fala Cê é puto, cê é puto Só vou botar porque seu love é absurdo Cê é puto, cê é puto Só vou botar porque seu love é absurdo Cê é puto, cê é puto Só vou botar porque seu love é absurdo Cê é puto, cê é puto Motor, pinturas Falou bizunga Cachorro Alô parceiro David Bardello Alô Ivan do Costa Tamo junto Ei meu parceiro Ramon do Costa Arte M Divulgações Yeah senhor Essa novinha é treinada Gosta de uma sacanagem Na hidromassagem Que é só cara de verdade No meu love é sem amor Sobrenome é pouco puto Eu pulso seu cabelo Ela fala Essa novinha é treinada Gosta de uma sacanagem Na hidromassagem Que é só cara de verdade No meu love é sem amor Sobrenome é pouco puto Eu pulso seu cabelo Ela fala Cê é puto, cê é puto Só vou botar porque teu lar é absurdo Cê é puto, cê é puto Só vou botar porque teu lar é absurdo Cê é puto, cê é puto Só vou botar porque teu lar é absurdo Cê é puto, cê é puto Uou, vai! Olha o meu parceiro Jaxileno, jóias, cachorro Alô, motor pintura, tem que respeitar, meu irmão Alô, parceiro Jander do frango, alô, bolo do frango Cachorro! Cachorro! Uou! Isso! Aí, ó! É assim, ó! Alô, manos do piseiro, tamo junto Bota pra tocar no paredão, estourou Alô, meu parceiro da minha lábis, estourou, papai Ela ligou pra mim, disse que tava carente Comigo não tem frescura, é só botar dança aliente É só vápo, vápo, vápo na novinha compreensão E ela tá com saudade, é do teu love, malvadão E ela ligou pra mim, disse que tava carente Comigo não tem frescura, é só botar dança aliente É só vápo, vápo, vápo na novinha compreensão E ela tá com saudade, é do teu love, malvadão Vou te pegar de jeito, novinha, tu se prepara Vai ter tapa na rabete, vai ter certeza de ver Hoje tem vápo, vápo, vápo de frente, calça de lado Vai ser toma, 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 sem miséria nesse rabo Hoje tem vápo, vápo, vápo de frente, calça de lado Vai ser toma, 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 sem miséria nesse rabo Hoje tem vápo, vápo de frente, calça de lado Vai ser toma, 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 sem miséria nesse rabo Tem vápo, vápo, vápo de frente, calça de lado Vai ser toma, 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 sem miséria nesse rabo Alô, fale minha França, torou Igo, 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 Igo Iphone Tamo junto aí meu parceiro, Italo Iphone E assim ó, e assim ó, e assim ó E ela ligou pra mim, desse que tava carente Comigo não tem frescura, é só botada saliente É só vapo, 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 na novinha com pressão E ela tá com saudade do teu alvavadão E ela ligou pra mim, desse que tava carente Comigo não tem frescura, é só botada saliente É só vapo, 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 na novinha com pressão E ela tá com saudade, assim ó, vai Vou te pegar de jeito, novinha, tu se prepara Vai ter tapo na rapeste, vai ter sequência de varo Hoje tem vapo, vapo, que pode cortar do ar Vai ser toma, 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 sem miseria, meti Hoje tem vapo, 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 de frente, coloca de lado Barbeari, Rodrigues, tamo junto Alô, meu parceiro Hernandes Estourou, rapaz Ha, ha Parce Jorge, Jorge, no sítio, canal Alô, de Curi, Pernambuco Alô, quem, alô, Jorge, tamo junto Sucesso novo Ela tá produzida, toda maquiada De vestido curto, querendo dar uma sentada Que mina exibida, toda debochada Mostra seu talento, rebolando essa raba Ela tá produzida, toda maquiada De vestido curto, querendo dar uma sentada Que mina exibida, toda debochada Me mostra seu talento, rebolando essa raba De vestido curto, querendo dar uma sentada Que mina exibida, toda debochada Me mostra seu talento, rebolando essa raba Ela tá produzida, toda maquiada De vestido curto, querendo dar uma sentada Que mina exibida, toda debochada Me mostra seu talento, rebolando essa raba Alô, para dentro dos moleques, meu parceiro Léo É o Vanini É pra tocar no Vale 10 Sucesso nosso ariz Mais uma composição, meu parceiro Luteclas Joga pra cima, joga pras cabeças Estourou! Estourou! Vou pedir pra jogar baixinho assim, assim ó Chegou parando tudo, não quer saber de nada Tô nada porra toda, topando qualquer parada De sainha apertada, com seu bumbum grandão Por onde ela passa, vem chamando atenção Chegou parando tudo, não quer saber de nada Tô nada porra toda, topando qualquer parada De sainha apertada, com seu bumbum grandão Por onde ela passa, vem chamando atenção Mas ela desce no paredão, sobe no paredão Que mulher safada deixou os caras na mão Mas ela desce no paredão, sobe no paredão Que mulher malvada deixou os caras na mão Nossa, pizza de onde curi é a melhor Aí meu parceiro Diego Marroco Estourou! Chegou parando tudo, não quer saber de nada Tô nada porra toda, topando qualquer parada De sainha apertada, com seu bumbum grandão Por onde ela passa, vem chamando atenção Chegou parando tudo, não quer saber de nada Tô nada porra toda, topando qualquer parada De sainha apertada, com seu bumbum grandão Por onde ela passa, vem chamando atenção Mas ela desce no paredão, sobe no paredão Que mulher safada deixou os caras na mão Mas ela desce no paredão, sobe no paredão Que mulher malvada deixou os caras na mão Mas ela desce no paredão Deixa os caras na mão Mas ela desce no paredão, sobe no paredão Que mulher safada deixou os caras na mão Terou! Lanches e bagunzação, o baldele vai já e o sol Tamo junto, galera, mas o 5 passagens de pedra Delícias da marcha, tamo junto Bar de Paulita Mais uma pra tocar no paredão Paredão, DT Vai, Devin, choro Que adora a revoada, vem fazendo o movimento Vem pra cá, vou te ensinar Na frente do paredão, vou fazer ação Taca, 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 macetada Nada, 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 pega de frente, pega de costas Elas já tão preparadas Taca, 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 macetada Nada, nada, pega de frente, pega de costas E mais no teu Vai, meu parceiro, Jânio Vai, Jonas Taca, 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 macetada Nada, nada, pega de frente, pega de costas Elas já tão preparadas Taca, 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 macetada Nada, nada, pega de frente, pega de costas Elas já tão preparadas Alô, parceiro, Jânio Vem pra cá, taca, 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 macetada Nada, nada, pega de frente, pega de costas Elas já tão preparadas Alô, parceiro, Jânio, Paredão Tamo junto, alô, pão, tchau Alô, pode ser a equipadora Vai gravando a GCD Vai gravando a GCD Vai gravando a GCD Sorrisinho de puto, bebê E ela vem toda sonhada, me pedindo o tapa, rebolando a sua raba Sorrisinho colado, essa mina é safada Muita sonhada, eu vou levar ela pra casa E tá cavada, e ela vem toda sonhada Me pedindo o tapa, rebolando a sua raba Sorrisinho colado, essa mina é safada Muita sonhada, eu vou levar ela pra casa E tá cavada Sorrisinho de puto, deixa ela sonhada Pensa que todo mundo vai no levo dessa gata Vestindo essa lanche, escondendo a tatuada Sua esquina, esse psico Sorrisinho de puto, deixa ela sonhada Pensa que todo mundo vai no levo dessa gata Vestindo essa lanche, escondendo a tatuada Sua esquina, esse psico Sorrisinho de puto, que repercussa Isso, cara Carretos, brinca meu parceiro, todo brinca Alô, Shirley Fashion Sorou E ela vem toda sonhada, me pedindo o tapa, rebolando a sua raba Sorrisinho colado, essa mina é safada Muita sonhada, eu vou levar ela pra casa E tá cavada E ela vem toda sonhada, me pedindo o tapa, rebolando a sua raba Sorrisinho colado, essa mina é safada Muita sonhada, eu vou levar ela pra casa E tá cavada Sorrisinho de puto, deixa ela sonhada Pensa que todo mundo vai no levo dessa gata Vestindo essa lanche, escondendo a tatuada Sorrisinho de puto, deixa ela sonhada Sorrisinho de puto, deixa ela sonhada Pensa que todo mundo vai no levo dessa gata Vestindo essa lanche, escondendo a tatuada Sorrisinho de puto, deixa ela sonhada Sorrisinho de puto, deixa ela sonhada Alô, renascer agrícola, produz orgânico Alô, meu parceiro Raimundo Cachorro Paredinha DJ Tô Tô Estou deitado no meu quarto, olhando seu retrato Desesperado, esperando ela ligar Coração tá apertado, batendo acelerado Arrependido, não paro de chorar A gente brigou feio, entrei em desespero Eu tô ligado e ela não quer atender A burrada já tá feita, agora tá sem jeito Tô preocupado no que vai acontecer Será que ela vai ligar? Vai me procurar? Será que ela vai voltar? Vem pro meu braço, vem me perdoar Será que ela vai ligar? Vai me procurar? Será que ela vai voltar? Vem pro meu braço, vem me perdoar Olha o parceiro Machu da Devito Tamo junto e Isabela Modas e acessórios, tamo junto Olha o parceiro Gerson Pisadinha é o nome da fera Mais uma nossa Estou deitado no meu marco, olhando seu retrato Desesperado, esperando ela ligar Coração tá apertado, batendo acelerado Arrependido, não paro de chorar A gente brigou feio, entrei em desespero Eu tô ligando e ela não quer atender A burrada já tá feita, agora tá sem jeito Tô preocupado no que vai acontecer Será que ela vai ligar? Vai me procurar? Será que ela vai voltar? Vem pro meu braço, vem me perdoar Será que ela vai ligar? Vai me procurar? Será que ela vai voltar? Vai me procurar? Vem pro meu braço, vem me perdoar Alô, Flávio, em CD São Clás, CD, tamo junto Alô, Martim, CD Bota pra passar no paredão Estourou! Pardaval, veneno, se vim, estrela Meu parceiro Silvano Estourou! Ha, ha, ha Uou!